Imagina assim, né? Milhões de ideias você vendo na cabeça e no dia a dia, apesar do esgotamento aí físico e mental, né? Parece que você não fez nada, não foi tão produtivo quanto queria. Pois é, puxar um pouco da sua mente pro agora, com uma certa frequência, pode ser o caminho pra te ajudar a ter mais foco, ser mais objetivo e mais eficiente. E esse é o papel do coach, um profissional super especializado nisso, pra ajudar nessa descoberta. E é disso que a gente vai falar hoje no quadro Coaching para a Vida. E a Life Coach Marjorie Furlan, seja bem-vinda, já tá aqui comigo? Olá, tudo bem, Ju? Tudo, maravilha. Ju e Ju, tudo perto? Ju e Ju, tá tudo perto. Marjorie, sexta-feira a gente tem que pensar, lógico, em relaxar e tal, mas a gente tem que ter uma concentração, né? Eu queria antes falar sobre dois eventos importantes que as pessoas podem conhecer com você, porque quando a gente fala de meditação, de saber do nosso potencial, a gente tem que se conhecer. Eu acho que esse é teu foco, né? Com certeza. Gente, temos dois eventos acontecendo no mês de novembro e no mês de dezembro. Dia 22 de novembro, vamos ter um evento, vai ser um workshop de três horas que chama Inteligência Emocional, tá? E esse workshop vai ser incrível, vai ter muitas dicas sobre como você pode lidar no seu dia a dia, no seu trabalho e também com dicas como você pode administrar a sua vida financeira. Ótimo. Muito legal, administração financeira. E o outro chama Bem Me Quero, tá? E vai ser um evento só pra mulheres com muito empoderamento feminino, numerologia, astrologia. Vai ser dia 6 de dezembro. Então, quem tiver interesse e gostar de mais informações, entra em contato. Tá bom, deixa o seu telefone já, Marjorie, pra ninguém perder tempo. Então, acho que podemos colocar a vinheta depois, né? Tá bom? Pode ser. Marjorie, quando a gente fala de coach, a gente quer entender mais ou menos qual o papel desse profissional, o que ele pode ajudar na nossa vida. É mais ou menos aqueles times de futebol que a gente via, aqueles times americanos, alguém que guia, alguém que orienta pra você ser mais eficiente. Dentro desse teu papel de coach, a gente busca a meditação. E na outra vez que você veio, a gente falou um pouquinho por cima de meditação. Isso mesmo. Hoje, eu quero falar especificamente do mindfulness. O que é essa palavra em inglês? Mente plena, mente cheia. Mas cheia de uma coisa que você está sabendo aproveitar, não cheia de porcaria. Mindfulness é um tipo específico de meditação, assim como tem vários outros, né? E quando você pratica mindfulness, você está com a sua atenção plena. Você concentra, você pratica o estar presente. Um bom exemplo pro pessoal aí de casa poder praticar, que eu adoro passar pros meus coaches, pros meus clientes de coaching, é o banho consciente. Olha só como um banho pode ser muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Do que ficar limpo. Nós, quando tomamos banho, entramos em contato com a água, que é um elemento que está em abundância na natureza e que não serve apenas pra limpar. Serve também pra nos energizar. Quando você olha pra água de um rio, ela flui. Não flui. Se você olha pro mar, a água não está parada. Se você abre a torneira, é abundante. Não é? Então, toda essa fluidez da água nos influencia. Quando estamos em contato com a água, estamos sofrendo influência deste elemento. Certo? E quando a gente vai tomar banho, em vez de curtir aquele momento de relaxamento, um momento só seu, você fica pensando, está lá lavando o cabelo e pensando, ai, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que responder um e-mail do meu chefe, eu tenho que olhar meu WhatsApp, meu filho precisa comer. A gente resolve problemas, né? Minha coisa. Fica ali, tentando. Fica ali com a tua mente em qualquer lugar, menos onde ela tem que estar. Que é ali, contigo. Então, vai tomar banho antes de ir pro trabalho, fecha os olhos, relaxa e curte aquele momento. Imagina a água que está tocando a tua pele, teu couro cabeludo, ela está te purificando, ela está te dando energia para que você possa ter um dia produtivo, para que você possa ter um dia magnético, para atrair só coisas boas para você. E da mesma forma, a alimentação, né? Ah, da mesma forma. Além da água, a alimentação, ela pode trazer isso para você. De que forma? Olha só, a gente falou antes da tal da delícia de morango, né? Que prato lindo, que coisa deliciosa. A gente senta para comer, mas nem sabe o que está comendo. Simplesmente vai colocando comida para dentro de forma grotesca, às vezes, né? O importante é encher. Não, gente, não é. Aproveita o momento, olha para o prato que está na sua frente, né? Sinta o prazer de olhar o cheiro que aquele alimento tem, né? Quando você for degustar, coloque na boca e deguste de verdade, não simplesmente mastigue duas, três vezes e engula. É o prazer de comer. É a concentração no que você está fazendo. Exatamente, afinal, se for para comer, para encher a barriga, você pode comer qualquer coisa, não precisa se dar o trabalho de fazer uma delícia de morango. Exatamente, é que a gente não percebe o valor que tem essa concentração. Acha que meditação é um estado zen, em alfa, não. Não. Isso também é uma concentração, é meditação. Exatamente. Então, bora concentrar, fazer esse mindfulness para encher a nossa mente de coisas boas. Com certeza. Uma ótima sexta-feira e como é que é o mantra? Om Padme Um. Om Mani Padme Um. Isso aí, querida. Obrigada mais uma vez.